Aventureiros do canal, nós estamos aqui em Americana Vai saindo aqui uma composição da Rumo 25-25 A 90-43 da RL Vou tentar pegar daqui da escada Depois eu vou filmar ali a antiga estação ferroviária de Americana Aqui eu estou no terminal Ela deu uma parada de novo Possivelmente deve ter vindo, vai vir outra posição Ah, eu entendi, olha o final vermelho ali, ela parou pensando que é um carro Brincadeira pessoal, nós estamos aqui Essa construção grande aqui do terminal urbano de ônibus Para mostrar para vocês aqui Essa locomotiva Direto de Americana esta filmagem para vocês aqui do canal Aventureiro Mascarado Vamos ver a saída 25-25, 90-43 saindo aqui de Americana Continua fechada aqui Essa composição são de vagonetas bem baixinhas A frente dela vai passando lá no final Tchau 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 É a primeira vez que eu filmo aqui no canal uma composição toda de vagões assim, baixinhos, eu chamo de vagonetas. Se alguém aí souber o que esse tipo de vagão transporta, pode colocar lá nos comentários. Se inscreva no canal. A composição chegando no final. Aventureiros do canal, dê o seu joinha lá, dê o seu famoso like, quem não for inscrito se inscreva no canal ainda, ajuda o canal a crescer, vai ter muito conteúdo bom para vocês daqui até o final do ano. Aventureiro mascarado direto de Americana.